Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessandro e hoje nós vamos fazer o treino funcionar Rampant. Para o treino de hoje vamos precisar de um colchonete, dois pesos, um elástico e quem tiver uma mini band. Quem não tiver a mini band a gente consegue utilizar o elástico. Vamos ter três blocos, cada bloco com três exercícios. Vamos repetir três vezes com intervalo de 30 segundos ao final de cada bloco. Vamos lá? Primeiro exercício do primeiro bloco é a ponte unilateral. Então, deitou, vai elevar o quadril, estende uma perna, mantendo a perna estendida, vai descer o quadril sem encostar aqui no chão e volta. Vai repetir o movimento durante 30 segundos. Troca o lado, a mesma coisa. Repete o movimento durante 30 segundos. Segundo exercício é a prancha aranha. Então, apoiou aqui as mãos no chão, distância entre as mãos a e a mesma que a largura dos ombros. Tronca e quadril alinhado. Vai trazer o pé até aqui próximo da mão e voltar. Repete do outro lado alternadamente durante 40 segundos. Vem até onde essa flexibilidade permitir. Se não consegue vir até aqui na frente, não tem problema. Vem até onde dá. terceiro exercício é a ponte unilateral isométrica. Então, a mesma coisa aqui no primeiro exercício, só que vai manter aqui na posição durante 30 segundos. Troca o lado, mais 30 segundos. Finalizou, 30 segundos de intervalo e repete o bloco novamente. Vamos lá. Prepara. Ponte unilateral dinâmica. Preparou. Valendo. Vamos. Vamos. Bora. Vamos. Vamos. Forçar. Troca o lado. Bora. Vamos. Forçar. Aí. Prancha aranha. Preparou. Valendo. Vamos. Bora. Forçar. Vamos. 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 a ponte isométrica, preparou, valendo, vamos, agora, concentra, vamos, força, troca o lado, bora, vamos, concentra, não deixa o quadril cair, bora, aí, 30 segundos, retoma o fôlego, 10 segundos, já prepara, ponte unilateral dinâmica, preparou, valendo, vamos, vamos, forçar, troca o lado, bora, forçar, vamos, aí, Aí, prancha, aranha, preparou, valendo, vamos. Vamos. Forçar, vamos. Bora. Agora, ponte unilateral isométrica, preparou, valendo. Vamos. Forçar. Agora, troca o lado. Vamos. Concentra, força. Vamos. 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 50 segundos. Retorno o fôlego. Vamos para a última rodada do primeiro bloco. Preparou. Ponte unilateral dinâmica. Preparou. Vamos. Vamos. Valendo. Vamos. 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 Do lado. Bora. Vamos. Forçar. Vamos. 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 Para a prancha aranha. Para a prancha aranha. Preparou. Valendo. Vamos. 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 Bora. Para finalizar, ponte unilateral, isométrica, preparou, valendo, vamos concentrar, forçar, bora, troca o lado, vamos, bora, forçar, aí, primeiro bloco, finalizado, agora vamos para o segundo bloco, primeiro exercício, é o agachamento com desenvolvimento, então pega os dois pesos, pegou um em cada mão, braços aqui na lateral, cotovelos 90 graus, pés paralelos na largura dos ombros, então vai agachar, joga o quadril lá para trás, mantém o tronco reto durante todo o movimento, atenção aqui nos joelhos, para não deixar eles irem para fora e nem para dentro, então mantém eles estável, agachou, subiu, estende o peso lá em cima até um encostar no outro, voltou, repete, agachou, subiu, estende o peso, durante 40 segundos. Segundo exercício, é o deslocamento lateral com miniband, quem não tem a miniband, pega o elástico junto das duas pontas e faz um nó, se a gente tiver a miniband, a gente usa a miniband mesmo, então pegou a miniband ou o elástico, posicionou aqui na altura do tornozelo, vai fazer uma pequena flexão aqui de joelho, joga um pouco o quadril lá para trás, mantém o tronco reto durante todo o movimento, vai fazer o deslocamento para a lateral, sem arrastar o pé no chão, então levantou, foi para o lado, deslocou, por um lado e para o outro durante 40 segundos. Terceiro exercício é o afundo, então posicionou uma perna na frente da outra, mantém uma distância que dê para você fazer o movimento, então vai agachar em direção para baixo, sem avançar aqui o joelho da perna da frente, então agachou, flexionando os dois joelhos, mantendo uma angulação aqui próxima de 90 graus, e subiu, desceu, e subiu, vai repetir durante 30 segundos por um lado, e 30 segundos do outro lado, finalizou 30 segundos de intervalo, vamos lá? agachamento com desenvolvimento, preparou, valendo, bora, 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 pra forçar, bora, 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 vamos, bora, aí, Deslocamento lateral Vamos lá, preparou Valendo, bora Vamos, forçar Vamos Aí Afundo Vamos lá, preparou Valendo, vamos Forçar Aí, troca o lado Preparou Valendo, vamos Forçar Vamos Aí 30 segundos Vamos lá, já prepara Agachamento com desenvolvimento Preparou Valendo Bora Vamos Forçar Vamos Deslocamento Deslocamento lateral Legal Legal Preparou Valendo Valendo Vamos Vamos Bora Bora Aí Afundo 30 segundos Cada lado Preparou Valendo Valendo Bora Forçar Vamos Valendo 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 Vamos Troca o lado Bora Preparou Valendo Valendo, vamos. Forçar. Vamos. Ae, 30 segundos. Vamos para a última rodada. No segundo bloco. Vamos lá, preparou. Agachamento com desenvolvimento. Valendo, vamos. Forçar. Vamos. Vamos. Aí. Deslocamento lateral. Deslocamento lateral. Preparou. Valendo, vamos. Forçar. Vamos. Vamos. Forçar. Aí. Para finalizar. Afundo. Preparou. Valendo. Vamos. Forçar. Vamos. 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 Troca o lado. Bora. Valendo. Forçar. Bora. Segundo bloco finalizado. Agora vamos para o terceiro e último bloco. Primeiro exercício. É a flexão de braços. Apoio as mãos no chão. Mantenha a largura entre as mãos. A mesma largura dos ombros. Tronco e quadril alinhados. E vai descer flexionando o cotovelo até uma angulação de 90 graus. Estende. Vai repetir o movimento durante 30 segundos. Sem perder o alinhamento entre tronco e quadril. Segundo exercício. É a rotação externa com elástico. Então pega o elástico. Pega o elástico. Prende em um local fixo. Na altura aqui da cintura. Braço junto ao tronco. Cotovelo 90 graus. Vai fazer o movimento de rotação. Então rotacionou. E volta devagar. Segurando a resistência do elástico. 30 segundos de um lado. E 30 segundos do outro lado. O terceiro exercício é o tríceps bilateral com elástico. Então vai pegar o elástico. Segurou aqui uma ponta em cada mão. Mantenha uma tensão que você consiga fazer o exercício completo. Braços na lateral. Cotovelos 90 graus. Vai fazer apenas o movimento de extensão de cotovelo. Então estendeu. Volta para a posição inicial. Repete o movimento durante 40 segundos. Finalizou. 30 segundos de intervalo. E repete o bloco novamente. Vamos lá. Flexão de braço de braço. 30 segundos. Preparou. Falendo. Vamos. Força. Vamos. Vamos. Aí. Rotação externa. 30 segundos. 30 segundos cada lado. Preparou. Valendo. Força. Troca o lado. Preparou. Valendo, vamos. Forçar. Vamos. Aê. Tríceps bilateral. Preparou. Valendo, vamos. Forçar. Vamos. Forçar. Aê. Trinta segundos. Eu tomo o fôlego. Já prepara. Flexão de braços. Preparou. Valendo. Vamos. Forçar. Aê. Rotação externa. Aê. Rotação externa. Forçar. Forçar. Preparou. Preparou. Valendo. Forçar. Vamos. Parar. Parar. Aê. Tríceps bilateral. Lateral. Preparou. Valendo. Valendo. Vamos. Forçar. Vamos lá. Vamos lá. Trinta segundos. Vamos para a última rodada. Vamos lá. Já prepara. Flexão de braços. Preparou. Valendo. Vamos. Vamos. Forçar. Para a rotação externa. preparou valendo, vamos forçar vamos aí, troca o lado preparou valendo forçar vamos aí para finalizar bíceps bilateral preparou valendo, vamos forçar vamos forçar forçar aí aí é isso aí pessoal finalizamos espero que vocês tenham gostado valeu e até o próximo treino e aí Obrigado.